Olá, turminha! Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Abram a apostila na página 66. Hoje, vocês vão aprender a ampliar e reduzir figuras, tá bom? Então, muita atenção aos exemplos aqui, tá? O professor Gabriel levou sua turma para conhecer o terreno que a escola comprou para construir mais salas de aula. Ao chegarem, os alunos perceberam que o espaço tem forma quadrada. Para tentar adivinhar as dimensões do terreno, Bruno e Clara fizeram um desenho. Observe! Então, aqui é o desenho de Bruno, né? Então, o terreno, ele tem o formato quadrado, né? Olha como eles observaram aqui. E Bruno representou o desenho do terreno dessa forma, né? Com 20 metros aqui nas laterais. Perfeito! E o desenho de Laura, como que ela representou este mesmo terreno? Ela fez dessa forma, tá? Então, vocês vão perceber que aqui, olha, 80 metros tem de cada lado, certo? Ao analisar os desenhos feitos por Bruno e Clara, o professor Gabriel notou que, apesar de apresentarem tamanhos diferentes, então, aqui, olha, 20 metros e aqui, 80 metros os lados, né? Os dois desenhos eram semelhantes e representavam o novo terreno da escola. Porém, para obter as medidas exatas do novo terreno, Bruno precisa ampliar as dimensões de seu terreno e deixá-lo duas vezes maior. E Clara precisa reduzir as dimensões de seu desenho e deixá-lo duas vezes menor. Então, aqui, pessoal, para chegarem nas medidas exatas do terreno, o Bruno, ele precisa o quê? Ampliar duas vezes o tamanho do desenho dele, tá? Já a Clara, ela precisa o quê? Reduzir em duas vezes o tamanho do desenho dela. Então, vamos observar agora como que eles fizeram isso, tá bom? Então, muita atenção, não se distraiam agora, pessoal! Para que Bruno amplie as dimensões de seu desenho e torne-o duas vezes maior, basta multiplicar as dimensões por dois. Desse modo, temos, então, 20 metros, né? Esse aqui foi o desenho original de Bruno, certo, pessoal? Então, 20 metros vezes 2, então, ele está tornando duas vezes maior, ele chega, então, em 40 metros. E aqui ele representou, né? Olha, o desenho ampliado de Bruno. Então, de 20 metros, ele fez essa continha, né? Vezes 2 para tornar o desenho duas vezes maior e chegou neste desenho aqui. Agora, com qual medida as laterais? 40 metros, tudo bem? Agora, vamos ver o que Clara fez. Para que Clara reduza as dimensões de seu desenho e torne-o duas vezes menor, basta dividir as dimensões por dois. Desse modo, temos. Então, no desenho original de Clara, ela representou o desenho com 80 metros aqui nas laterais. Ela precisa, o quê? Tornar o desenho, né? Duas vezes menor. Então, ela vai dividir por dois. Olha a continha aqui, olha, 80 metros dividido por dois, que é igual a 40 metros. Quando ela fez essa continha, ela conseguiu representar o terreno agora neste novo desenho. Então, olha, desenho reduzido de Clara, 40 metros. O que vocês conseguem perceber? Que o desenho ampliado de Bruno ficou com 40 metros, né? De dimensão. E quando a Clara reduziu o dela, também ficou com 40 metros. Vocês conseguem perceber isso? Comparem, olha, este desenho aqui, olha, desenho ampliado de Bruno, aqui da página 66, com agora o desenho reduzido de Clara da página 67. Vocês vão perceber que os dois agora ficaram com as mesmas dimensões, ou seja, com 40 metros aí nas laterais. Tudo bem? Assim, Bruno e Clara descobriram que o novo terreno da escola apresenta dimensões de 40 metros, tá? Mas Bruno, ele precisou ampliar o desenho dele em duas vezes, né? E a Clara precisou reduzir em dois o tamanho do desenho dela. Tudo bem? Com esse exemplo, percebemos que... Muita atenção, pessoal, e destaquem essas informações, tá? Que são muito importantes na apostila. Em uma ampliação ou redução, então, quando ampliamos, nós aumentamos o tamanho. E quando reduzimos, nós diminuímos o tamanho. Tudo bem? As figuras apresentam a mesma forma e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Vocês conseguem perceber que eles apresentam o quê? A mesma forma, né? E os ângulos também são os mesmos. Vocês não estão estudando sobre ângulos? Peguem um quadradinho aqui. Que ângulo que vocês conseguem identificar dentro do quadradinho? É o ângulo reto, não é? É o ângulo de 90 graus. Então, quando você amplia ou reduz, as figuras apresentam a mesma forma e ângulos, né? Com a mesma medida, tá? Da imagem de origem. Porém, as medidas dos lados da nova imagem aumentam ou diminuem de maneira proporcional. Então, por exemplo, nessa situação, nós fizemos o cálculo por 2, né? Aqui, vezes 2, porque precisava tornar o desenho 2 vezes maior. E aqui, dividido por 2, para torná-lo 2 vezes menor. Mas poderia ser por 3, por 4, por 5, aí depende da situação. Então, a imagem vai aumentando ou diminuindo de maneira proporcional. Depende do cálculo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Muita atenção, pessoal! Para construir uma ampliação, devemos multiplicar as medidas de todos os lados pelo mesmo valor. Para construir uma redução, devemos dividir as medidas de todos os lados pelo mesmo valor. Eu preciso que vocês guardem essas informações, hein, pessoal? Falou em ampliação de uma figura? Vocês já precisam saber que vocês vão multiplicar as medidas de todos os lados pelo mesmo valor. Precisou reduzir, né? Construir uma redução? Então, é divisão, tá? É dividir as medidas de todos os lados pelo mesmo valor. Tudo bem, pessoal? É importante que vocês observem atentamente, tá? Os desenhos da apostila, como que foi feito o cálculo, né? Observem qual era o desenho original, depois como ficou o desenho ampliado, né? Para que vocês consigam entender o que foi feito, tudo bem? Mas agora, vou deixar algumas atividades para que vocês façam. Peço para que vocês façam com bastante cuidado, sem pressa, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vou explicar para vocês o jogo rápido, o que vocês precisam fazer, tá bom? Bastante atenção, observem atentamente a figura laranja, porque vocês precisam agora, né? Fazer um outro desenho, construindo uma ampliação dessa figura, tá bom? Considerando o quê? O triplo da medida dos lados da figura laranja, tá bom? Vou mostrar agora aqui para vocês. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o jogo rápido da página 68, tá? Então, na malha quadriculada a seguir, há o desenho de uma figura. Construa a ampliação dessa figura, de modo que os lados dela tenham o triplo da medida dos lados da figura laranja. E vocês viram, né? No finalzinho da página 67, diz assim, Para construir uma ampliação, devemos multiplicar as medidas de todos os lados pelo mesmo valor. E no jogo rápido, pede para vocês construírem uma ampliação, tá? Qual a informação importante, então, que nós temos ali? Além da ampliação, é o tamanho que precisa ter a medida dos lados da figura. Diz que é o triplo. Então, três vezes, né? A medida que vocês estão vendo na figura laranja, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui, então, a figura laranja como ela está. Pessoal, essa é a figura que vocês têm na apostila, certo? Vocês vão considerar o quadradinho como unidade de medida. Vocês precisam fazer a ampliação, tá? Dessa figura, considerando, né? Tem que ter o triplo da medida da figura laranja, tá? Então, perfeito. Quantos quadradinhos vocês percebem que tem aqui na base? São dois, né? Olha, um quadradinho, dois quadradinhos, certo? Na parte superior também, olha, um quadradinho, dois quadradinhos. Quando vocês olham para a lateral, quantos quadradinhos que nós temos aqui na figura? Dois também, olha, um quadradinho, dois quadradinhos. E aqui também, um quadradinho, dois quadradinhos. Vocês conseguem perceber, pessoal, que em todos os lados dessa figura tem dois quadradinhos como unidade de medida? Conseguem perceber? E qual que é o triplo de dois, pessoal? É duas vezes três. Quanto que dá? Seis. Muito bem. Então, agora vocês vão produzir, tá? A ampliação dessa figura, considerando seis quadradinhos em toda a lateral. O formato tem que ficar o mesmo. Vocês vão apenas ampliar o desenho, tá bom? No final da página 68, tem igual ou diferente? Compare os dois triângulos abaixo e responda. O triângulo maior é igual ao dobro do triângulo menor? Gente, não quero que vocês respondam sem vocês realmente analisarem, tá bom? Para perceber se, de fato, esse triângulo maior é igual ao dobro do triângulo menor. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam verificar quantos quadradinhos, porque o quadradinho aqui é nossa unidade de medida, correto? E aqui na lateral, quantos quadradinhos que nós temos na figura verde? Para facilitar, pessoal, vocês podem contar os quadradinhos pela altura do triângulo. Vocês observem aqui a linha que a tia Carol passou em vermelho, façam o mesmo na apostila, né? Então, considerando aqui, olha, a ponta do triângulo até aqui embaixo. Quantos quadradinhos nós temos aqui do lado? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, pela altura, tá? É só vocês passarem essas riscas para que vocês possam perceber melhor. E aqui na base, olha, nós temos um, dois, três, quatro. Então, vocês já sabem qual é o dobro de quatro, certo? Conferem aqui se é o dobro de quatro que tem. E quantos quadrados temos aqui na lateral? Sabemos que tem cinco. Tem o dobro de cinco aqui na lateral do triângulo maior? O que eu sugiro para vocês? Olha, até coloco aqui. Desenhe com o dobro de medida para comparar. Façam um desenho aqui, pessoal, considerando o dobro das medidas aqui deste triângulo. Quando vocês desenharem a ampliação, então, do triângulo verde, vocês vão conseguir comparar o triângulo calculado com o dobro, se é igual ou diferente deste. Pessoal, eu não quero que vocês façam essa atividade de qualquer jeito, tudo bem? Vocês precisam analisar os triângulos. Vocês precisam contar os quadradinhos, que é a unidade de medida, né? Para responder com capricho. Não simplesmente olhar e responder igual ou diferente, não é isso, tá? Tanto que vocês têm a possibilidade de verificar a informação desenhando com o dobro da medida, tá bom? Então, façam com bastante capricho, tá certo? E para finalizar, aqui no finalzinho da página 74, nós temos um peixinho. Olha que bonitinho, né? E o que vocês precisam fazer aqui, olha, atividade número 11. Construa uma ampliação da figura a seguir, duplicando os seus lados. Então, olha, ampliação, vocês já sabem que precisam fazer a multiplicação, né? Multiplicar por quanto? Você está pedindo para duplicar os lados? Por dois, tá? Então, vocês vão contar quantos quadradinhos que tem em todos os lados dessa figura e vão construir, tá bom? Aqui na malha quadriculada, a ampliação da figura, tá bom, pessoal? Então, vocês precisam fazer com bastante atenção. Quando fala em ampliar a figura, não é simplesmente aumentar de tamanho sem uma referência, né? Sem uma medida que vocês precisam considerar dos lados da figura. Não, vocês precisam duplicar os lados desse peixe e representar aqui a ampliação da figura, tá? Mas fazendo duas vezes a medida do lado do peixe, tá? Quantos quadradinhos nós temos, por exemplo, aqui, olha? Um, dois, três. Qual é o dobro de três? Seis. Então, vocês já sabem que essa parte do peixe precisa ter seis quadradinhos. Da mesma forma aqui embaixo, né? Que também é três, olha. Um, dois, três. O dobro, seis, tá? E aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Então, aqui, a lateral deste retângulo laranja aqui, pessoal, vocês vão observar que tem quatro quadradinhos. E qual que é o dobro de quatro? Vocês já sabem que é oito. Então, o retângulo laranja aqui, como exemplo, vocês já sabem, né? Que a figura ampliada precisa ter seis aqui, olha, seis na parte superior e seis quadradinhos na parte inferior. E precisa ter oito nas laterais, nas verticais. Eu já ajudei vocês aqui a ampliar, tá? O meio aí do peixinho, este retângulo laranja, tá? Então, tomem cuidado. Todos os lados da figura vocês precisam, primeiro, verificar a quantidade de quadrinhos que tem nessa figura, né? Para saber, vezes dois, como que vai ficar o desenho de vocês, tá bom, pessoal? Façam com bastante atenção, com bastante capricho. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Bom trabalho a todos e por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.